Check the mic and make sure it sounds right boys Olá pessoal, José Mianucci aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos em que iremos comparar aquarelas de linha estudante com aquarelas de linha profissional da mesma marca. O comparativo de hoje será entre as aquarelas de linha estudante e profissional da Winsor e Newton, ou seja, as Cotman e as Winsor e Newton profissional. Então já deixa aí o seu like para fortalecer o canal e para eu trazer mais vídeos como esse para vocês, ok? Bom, o objetivo dessa nova série de vídeos é demonstrar na prática se a diferença entre essas linhas de materiais é tão gritante a ponto de valer ou não a pena se fazer um upgrade. A gente tem que lembrar que a diferença de preços entre uma aquarela de linha estudante e profissional é muito grande, sendo aí pelo menos o dobro do valor, né? Eu resolvi começar essa série pelas aquarelas da Winsor e Newton por uma questão de afetividade que eu tenho por essa marca, né? Que já me acompanha há bastante tempo e eu já falei sobre isso na minha resenha sobre as aquarelas da Cotman, tá? Vou deixar aqui no card para vocês conferirem caso ainda não tenham visto. Então vamos começar fazendo aqui uma tabela de cores. Eu vou fazer essa tabela sobre o papel eucalipto da Start Watercolor, pois ele tem um alto grau de brancura e facilita identificar melhor as cores. Falando nisso, eu firmei uma parceria com a Start Watercolor e eu só trabalho com materiais que eu realmente gosto e confio. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. E usando o cupom JOSÉMIANUTE, tudo junto, né? Em caixa alta e sem acento, você vai ter 15% de desconto em compras em todo o site, ok? Confiram lá e aproveitem esse cupom de desconto, beleza? Então vamos lá. Apesar de eu ter as Cotman apenas em tubos e as Windsor e Newton Profissionais em pastilhas e eu não possuo todas as cores exatamente iguais, eu consegui formar uma seleção de oito cores bem aproximadas, né? Que foram parte desse comparativo. Eu vou utilizar as seguintes cores da Cotman e da Windsor e Newton Profissional respectivamente. Então eu vou comparar o amarelo cádmio claro da Cotman com o amarelo Windsor, da Windsor e Newton Profissional. O amarelo ocre com o amarelo ocre. Também o Terra de Sena Natural com o Terra de Sena Natural. O vermelho cádmio escuro da Cotman com o vermelho Windsor, da Windsor e Newton Profissional. O azul ultramar com o azul ultramar francês. O azul ftalo com o azul Windsor. O verde veste com o verde veste permanente. E os dois negros de marfim de ambas as marcas. Então assim, o que difere basicamente uma tinta de qualidade estudante de uma tinta de qualidade profissional? A de qualidade profissional possui uma maior concentração de pigmento, com grande parte das cores composta por apenas um pigmento. E maior resistência à luz, fazendo com que as cores não desbotem tanto com o tempo. Aqui nessa tabela, a questão de concentração de pigmento é evidente em algumas cores, mas em outras a diferença não salta tanto aos olhos. Então vamos às comparações. O amarelo Windsor, por exemplo, apesar de eu ter sujado com outra cor aqui, possui uma transparência maior que o amarelo cádmio da Cotman. O amarelo ocre da Cotman é muito mais opaco que o da Windsor e Newton Profissional. Esse amarelo ocre da Cotman chega a ser até meio feio, sabe? Os terras de Siena são, de certa forma, equivalentes, mas o da linha profissional é mais transparente. O vermelho Windsor é mais concentrado e profundo que o vermelho cádmio da Cotman, apesar de serem cores bem próximas. Já os azuis, ambos os quatro, eles são bem semelhantes. Dessa forma, eu escolheria os da Cotman por uma questão de economia, assim como os tons de preto aqui também, que são muito próximos. Agora, o verde-vesse da linha profissional é muito superior ao da linha estudante. É mais vivo, é mais intenso e mais natural comparado ao da Cotman. Vamos agora ao teste prático, né? Para ver como essas duas aquarelas se comportam em uma pintura. Eu dividi o papel ao meio, então, no lado esquerdo, eu usarei as aquarelas da Cotman, e no lado direito, as profissionais, utilizando as cores equivalentes em ambos os lados. Vamos ver, então, como fica. Vamos ver, então, vamos ver. 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 E aí está o resultado. Então, sentiram muita diferença? Bom, a maior diferença que eu notei durante o processo foi nas partes escuras, aqui abaixo da pintura, onde as cores da linha profissional se fundiram melhor. nas outras áreas, eu achei o resultado bem equivalente. A lição que fica, e que provavelmente eu vou repetir nos demais vídeos, é que você não precisa de uma aquarela excepcional para aprender, tá? Para olhos bem treinados, é possível perceber algumas diferenças, mas também nada muito mirabolante. Quanto à questão da resistência à luz, é algo que, pelo menos com essas aquarelas, levaria anos para se notar a diferença. Eu tenho pinturas feitas com as Cotman, de mais de 10 anos, que eu não percebi desbotamento nenhum até hoje. Resumo da ópera, as aquarelas profissionais da Windsor e Newton são melhores que as Cotman? Sim, com certeza. Mas, é imprescindível você tê-las para fazer uma boa pintura? Não. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e aguardem aí os próximos comparativos dessa série. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tudo de melhor sempre e... Até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho